Nossa Senhora do Desterro é um título católico dado à Virgem Maria devido à sua fuga com o menino Jesus para o Egito, por causa da perseguição do rei Herodes. Conforme nos narra São Mateus no capítulo 2, versículo 13 ao 23, eles permaneceram cerca de quatro anos fugitivos, desterrados no Egito. Essa mudança foi necessária, pois Herodes, o rei da época, havia determinado que todos os recém-nascidos do sexo masculino fossem assassinados, uma vez que o soberano temia o que poderia resultar do nascimento de Jesus. Ela é também conhecida como Nossa Senhora da Fuga ou dos Desterrados. Ela é venerada na Itália como a mãe dos imigrantes. Assim, em razão de Maria ter se exilado para proteger e salvar o seu filho, ela passou a ser vista como a defensora e a cuidadora dos indivíduos que tiveram que sair de sua cidade ou país, encarregando-se de resguardá-los dos males e das doenças do mundo. A principal oração à Nossa Senhora do Desterro é famosa por afastar qualquer tipo de mal e por operar verdadeiros milagres na vida das pessoas. Todos os fiéis cristãos que rezarem diariamente e divulgarem a oração à Nossa Senhora do Desterro verão a extinção de todos os castigos que houverem contra eles. Nem a fome, nem a peste, nem guerra, nem doenças contagiosas lhes afrigirão. Os seus inimigos não terão mãos nem poder de ofendê-los, nem roubá-los. Todos os que tiverem confiança na misericórdia da Grande Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo serão felizes nos seus negócios e nas viagens. Não morrerão sem confissão e estarão livres da morte repentina. Tudo isso com a benção da igreja. No Brasil, Nossa Senhora do Desterro foi muito difundida na época da colonização portuguesa. As primeiras igrejas em devoção à Nossa Senhora do Desterro foram construídas na Bahia e no Rio de Janeiro. A cidade de Florianópolis chamou-se durante mais de dois séculos Vila do Desterro, pelo fato de ter seu surgimento em torno de uma capela construída em 1673 em devoção a ela. Nesse ano, o fundador de Florianópolis, Francisco Dias, trouxe uma imagem de Nossa Senhora do Desterro para a ilha e ali construiu uma pequena capela em honra de Maria do Desterro, iniciando sua devoção no Brasil. O Papa Pio X, no início da construção da Catedral de Florianópolis, dedicou Nossa Senhora do Desterro como padroeira da cidade. Existem no Brasil muitas cidades que mantêm a devoção à Nossa Senhora do Desterro, com capelas e igrejas em sua homenagem. Ela também é invocada por muitos brasileiros que deixaram o país em busca de melhores oportunidades de trabalho na Europa, Estados Unidos, Japão, entre outros países. O dia de Nossa Senhora do Desterro é comemorado no dia 2 de abril. Em São Paulo, Nossa Senhora do Desterro é comemorado no dia 15 de agosto, pois ela é padroeira de Jundiaí e com isso é feriado nessa cidade. Na maior parte de suas representações, Nossa Senhora do Desterro é apresentada sob um jumento, com o menino Jesus nos seus braços e com José ao seu lado, em pé. Ela é sempre representada com uma fisionomia serena e segura, algo que transpassa e reitera a confiança que devemos ter para com os propósitos divinos, apesar de não conseguirmos entendê-lo sempre. Nossa Senhora do Desterro, rogai por nós. Amém. Amém.